Então, nós não conseguimos passar o vídeo do CERF, mas nós convidamos a vocês todos para assistir no site amanhã, tá? O Duval vai ficar responsável para colocar o vídeo à disposição do site do Centro União. Mas vocês podem entrar no site e assistir. Olha só, olha pessoal. Maria pergunta a Jesus, onde tu estivesse, Senhor, durante esses três dias? Ah, Maria, eu fui de encontro a um amigo, onde tu fosse, Senhor? Ah, Maria, desci, 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 desci em regiões muito sombrias e fui de encontro ao coração do irmão, enlouquecido, perdido nos membros de si próprio. Passei todos esses três dias acariciando-o, trabalhando esse coração para que ele pudesse adormecer e se libertar da loucura em que se encontrava. De quem tu está falando, Senhor? Estou falando de churras e espariores, irmão. Jesus, depois do desencarno, foi resgatado, para que ele pudesse receber do seu irmão querido o que Jesus compreendeu e deu-se no coração. O vídeo revela isso no vídeo da Amélia Rodrigues, que você não deu oportunidade de ver. Bom, agradeço e peço os senhores.